E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje é só pra vocês mais novidades em jogos de Dragon Ball Dessas pra reunir algumas informações importantes que foram divulgadas durante o Dragon Ball Games Battle Hour 2024 A gente já comentou um pouquinho do novo trailer do Dragon Ball Sparking Zero Mas também tivemos 4 outros jogos de Dragon Ball que tiveram algum tipo de novidade Esse é legal fazer um apanhado de informação pra comentar pra vocês de forma rápida Então, vou primeiramente começar com o Dragon Ball Z, que a gente teve finalmente aqui a revelação da DLC Número 6 ou a terceira DLC do Season Pass 2 E realmente no fim, os rumores eram verdade e realmente a DLC 6 é o final de Dragon Ball Z O que é de certo modo interessante, acho legal eles contarem essa história Mas ainda assim eu fico um pouco preocupado porque é sim uma história curta Então eu não sei o que eles vão fazer Talvez eu acho que eles teriam que ser um pouco mais criativos, tentar incrementar um pouco mais de conteúdo Aqui no trailer em si a gente não vê muita coisa desse novo conteúdo além do modo história A gente vê a aparição de alguns personagens, o Goku com o seu traje especial do final do Z Também os personagens mais velhos, que é bem legal Até espero que depois a gente jogar com os outros personagens com esses trajes aí do final do Z Seria bem legal utilizar algumas transformações como o Super Saiyan Blue, God, entre outros Seria bem legal E temos novamente o destaque do Ubi e eles vão se enfrentar num torneio Aí eu me pergunto se essa DLC vai ser parecida com a DLC anterior do 23º Torneio de Artes Marciais Porque também é uma DLC que conta um torneio de novo Então é meio complicado Então eu não sei pra qual caminho que eles vão Se eles vão trazer um conteúdo a mais, né, nessa DLC Eu acho que seria legal se eles colocassem o Ubi pra ser o protagonista Talvez contar um background do personagem Eu acho que isso seria bem legal Mas não dá pra saber ainda, né Esse trailer é bem curtinho Eles contam rapidamente Só pra anunciar E temos aqui o nome da DLC Que eu acho que provavelmente minha câmera tá Ela deve tá tampando Mas o nome da DLC ficou A próxima jornada de Goku E pelo que eu entendi Já foi confirmado oficialmente pela Bandai Namco Que essa DLC ela vai sair já no mês que vem Em fevereiro Não tem uma data ainda Mas eu achei até interessante Porque se comparar com a DLC do Bardock E a DLC do Viasmo 3º Torneio de Artes Marciais Eles anunciaram a DLC Só que ela demorou muito tempo pra eles lançarem Eu achei legal que dessa vez pegaram o trailer Já pra ter tipo mais ou menos quando que vai sair Então mês que vem já teremos aí conteúdo Da última DLC do Kakaroto Até o momento a gente não sabe Se o Kakaroto ele vai ter mais DLCs após isso, né Há também rumores que eles vão receber Mais contas no futuro Algo muito similar com o Dragon Ball Z Novo Verso 2 Mas também não sabemos ainda No momento Essa DLC do final do Z Ela é a DLC final do jogo Até a gente receber alguma nova informação Mas bem legal Tô bem empolgado pra ver Porque o Kakaroto sempre consegue fazer um conteúdo legal E divertido E sempre tem aquele objetivo de contar A história de Dragon Ball E eles fazem isso muito bem Mas enfim Agora vamos seguir pro próximo conteúdo Que é Agora em relação ao Dragon Ball Lens Que tivemos aí A revelação dos próximos personagens Da campanha Dragon Ball GT E tivemos aqui Dois personagens, né? Um é o Spark em secundário Que acho que é a Bra Junto do Vegeta Que faz uma referência aí A saga GT do Baby Se eu não me engano Tanto que todo mundo achou que seria Na verdade A saga Baby Que seria o foco Na segunda parte da celebração GT Mas enfim Não foi o caso De qualquer forma achei legal Porque é um personagem Engraçado Tipo tem umas animações engraçadas No caso a Bra Ela é a personagem principal Mas o Vegeta Ele aparece pra atacar Que é bem engraçado E achei legal esse ultimate Que o Vegeta aparece E dá um galique rodo do nada É meio curioso isso aí Mas enfim Esse é o Spark em secundário Que tem sempre um curso de chance De ganhar O personagem E agora temos o LF Que no fim É o Super 17 Eu achei que foi uma escolha Um pouco inusitada Porque todo mundo Tava crendo que era um Baby E o Baby realmente Ele é um personagem Que se encaixa Com uma celebração como essa E ele é também um personagem Que tem um certo hype Pra GT Mas no fim A escolha foi o Super 17 E ok A gente ficou legal Que todas as animações Do Super 17 ficou legal A gente ficou legal Essa carta verde E temos agora O ultimate do personagem Que tem aí Sua animação Do Legendary Finish E eu achei que o Fred A gente ficou legal Foi uma animação bem trabalhada Para um personagem Que não tem um hype Tão grande em Dragon Ball Esse era um trabalho interessante Fora que Adicionar uns novos Para o Super 17 Vai trazer vários bugs Para equipes diferentes Androids Powerful opponent E principalmente GT Vai ter esse legal Esse finalzinho Eu achei bem legal E temos aqui A arte dos dois personagens Pelo que eu entendi Em relação a essa campanha GT Para quem quiser saber Quando que eles vão lançar Eu acho que tem aqui Aqui no comentário Aqui do próprio vídeo Eles vão chegar no dia 31 Então eu acho que Provavelmente pra gente Eu não sei se vai ser no dia 31 Ou ele vai sair Talvez no dia 1º de Fevereiro Como tem o fuso horário Não dá pra saber Com certeza Porque não tem aqui Exatamente o horário Não tem aqui o horário Mas eu acho que pra gente Deve ser ou as 3 da manhã Do dia 31 Provavelmente Seria amanhã Ou talvez as 3 da manhã Do dia 2 Eu vou ter que esperar pra ver Mas temos aí já Os personagens confirmados Que foram revelados lá Durante o Dragon Ball Games Battle Parece personagens interessantes Mas particularmente Eu vou pular Não tô com muito interesse Também quero focar em guardar Os meus cristais Enfim Vamos seguindo agora Pra próxima novidade Vamos agora pra Dragon Ball Z Do Khan Battle Que no caso também Esse foi um outro vídeo Exponibilizado pelo Produtor do Khan Battle Que é o O Matsu Ele é agora o produtor Da versão global E japonesa E eles deram Algumas informações Sobre a versão global Do que a gente pode esperar Pra este ano O que é bem legal Eles deram duas informações Bem importantes Deixa eu ver se eu se encontrar O que eles estão Querendo falar pra gente Principalmente pra versão global Eu quero ver se eu encontro aqui No caso aqui O Matsu Ele tá falando Que eles estão planejando Alguns eventos Pra vir primeiro Na versão global Porque agora No momento atual A versão japonesa Tá celebrando O seu nono aniversário E as versões Elas estão de uma forma Separadas Não estão juntas Mas foi anunciado No ano passado Que eles querem criar Um plano Pra juntar as versões Pra que eles andem juntos Com os mesmos personagens Sendo lançados aí Dando tudo certo Então parece que eles estão Começando a criar Estratégias E planos Pra conseguir juntar As duas versões Pra andar realmente juntos E ele deu aqui Uma estimativa De quando que nós veremos A unificação Das duas versões Deixa eu ver se eu Se encontra aqui Que ele fala Deixa eu ver se eu Já passei Eu acho que é um pouco antes Deixa eu ver Aqui ó Ele confirmou Que a unificação Das duas versões Vão acontecer No período do verão De 2024 Isso aqui no caso Eu acho que eles estão Provavelmente pegando O verão americano Barra japonês Que é entre junho A setembro Então vai ser meio que Mais ou menos Na metade do ano Pra frente Mas não dá pra saber Exatamente Eu acho que faria sentido Se essa unificação Fosse em setembro Porque em setembro Tem a celebração mundial É uma celebração grande Nível aniversário E já é uma celebração Que ocorre nas duas versões Global e japonês Ao mesmo tempo Então eu acho Que provavelmente em setembro Faria sentido Que as duas versões Começassem a andar Juntas ao mesmo tempo O que seria Muito legal Mas é uma previsão Por enquanto Tudo que eles estão colocando Então pode ser que aconteça Antes, depois Mas vai ser uma época Meio curiosa Porque pro global O aniversário do global É em julho Então já vai estar Dentro do período Dessa unificação Eu acho que a unificação Vai acontecer pelo menos Depois do aniversário E nesse meio tempo Eles vão tentar criar Estratégia Pra conseguir aos poucos Conectar o cronograma O calendário De personagens Para as duas versões O que é muito legal Eu até achei Que ia demorar um pouco Eu estava achando Que seria ano que vem 2025 Que eles iriam Concluir a unificação Mas parece que eles vão Tentar fazer isso antes Porque possivelmente Acho que o décimo aniversário Vai ser uma celebração Que vai acontecer Nas duas versões O que é muito legal Então felizmente Para quem joga A versão global Finalmente não vai precisar Se preocupar Nessa questão de esperar Tanto tempo Porque agora Nesse ano Infelizmente vai ter que esperar Cerca de seis meses Para lançar o aniversário A gente já está vendo O Godito e Broly E a celebração está só começando Já está um hype gigantesco Então é uma coisa Que sempre é meio decepcionante Porque tem que esperar Um bom tempo Apesar que também é positivo Porque a gente consegue Se planejar Pelo que está vindo a seguir Mas eu acho que Vendo o aniversário Começar junto Com a versão japonesa Vai ser uma coisa Bem diferente Vai ser algo bem mais legal Porque também o hype Vai funcionar melhor também Também tem esse fator Mas de qualquer forma Eu acho que foi Um detalhe bem legal Sobre o Dokkan Battle Foi informações bem interessantes Porque estava todo mundo Com dúvidas Sobre o que ia acontecer Nessa unificação E bom galera Para finalizar Agora as novidades De Dragon Ball Também tivemos Uma pequena novidade Com Dragon Ball Fighters Com a Tomoko Hiroki Que é a produtora Do jogo Ela deu aí Um pequeno update Sobre o Netcode Rollback Lembrando que eles fizeram Uma beta aí Já faz alguns meses Acho que não é Faz poucos meses Foi em dezembro? Eu não sei se foi em novembro Ou dezembro Não vou lembrar agora Mas eles estavam falando Um pouquinho dessa beta Que foi só para PC E ela confirmou Que eles estão fazendo Os ajustes finais Para implementar O Netcode Rollback Lembrando que esse Netcode Que vai melhorar bastante A conectividade do jogo Ele vai sair Para as versões De nova geração Ou seja PS5 Xbox Series X E S Juntamente do PC PS4 Xbox One Intense Switch Não vão receber Não vão receber Esse update Mas pelo que dá Para entender Nesse vídeo Com ela Parece que eles estão aí Próximos de lançar O Netcode Eles estão finalizando Para implementar Não sei se também Está tendo algum tipo De dificuldade Mas acho que muito em breve Vamos receber algum tipo De update Confirmando quando Que eles irão implementar Oficialmente O Netcode Rollback Eu espero que Ajude bastante Mas em relação A Dragon Ball Fighter Eu acho que é basicamente isso Não tem muita coisa Para se comentar Eles só deram Só um leve update Do que a gente já sabe Que vai acontecer Em relação a esse jogo E por enquanto Ainda o Netcode Rollback Está saindo update final Novamente eles não falam De nenhum personagem novo Então assim Eu acho que realmente O Dragon Ball Fighter Vai chegar ao seu fim Com esse update final Eu acho que Infelizmente Nós não vamos ter aí Alguma coisa Sobre novos personagens O que eu acho Que é uma pena Eu acho uma pena Ver isso com o jogo Mas acho que é uma coisa Que era esperado E em nenhum momento Eles deram aí Uma possibilidade De Season 4 Infelizmente E acho que vai se manter Assim O que é uma pena Mas pode ser positivo Para o futuro do jogo Porque quem sabe Isso também pode indicar Que possivelmente Eles vão criar Um Dragon Ball Fighter 2 No futuro Também tem essa possibilidade Então assim É uma coisa meio triste Porque eu particularmente Gosto muito do Dragon Ball Fighter Mas eu realmente Eu não consigo enxergar Ver o jogo recebendo Mais updates no momento Então por enquanto É basicamente isso E essas foram aí As novidades principais Que nós recebemos aí De ontem para hoje Com os jogos De Dragon Ball Infelizmente O único jogo Que não teve novidade Foi o próprio Xenoverse 2 Por algum motivo Não mostraram nada O que eu também Acho até que é possível Que eles possam divulgar Alguma coisa Muito em breve Mas enfim galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Agora finalmente consegui Cobrir tudo Que foi de novidade Do Battle Hour Porque foi muita coisa Nesse fim de semana Mas consegui finalizar E agora eu queria saber A opinião de vocês Em relação às novidades O que vocês acharam O que vocês mais curtiram Desses quatro jogos Comentem aí E caso você não estiver Insista aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir Mais novidades Gameplays Você já joga Dragon Ball Seja os consoles Eu já sou o Baile Seu galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo